Com esta forte onda de calor, o cuidado com os bichinhos de estimação deve ser redobrado. E é realmente nesta época que surgem as principais dúvidas sobre os horários de passeio e a alimentação. Eu oriento sempre a pessoa que sai na rua no horário que o sol é bom. Qual horário que o sol é bom? É até as 10 horas? Então, mas aí já vai queimar a patinha no chão. Então, primeira coisa, só a hora do sol bom. Qual é? Até as 10 e depois às 5 da tarde, não é isso? Então, primeira base. Depois, vamos reduzir um pouco mais. Depois das 7 da noite e até umas 8 e meia da manhã, 9 horas. Por quê? Porque não dá para você sair com o cachorro na rua num horário que o sol esteja muito forte, porque ele vai queimar as patinhas no solo. Então, é muito ruim. Além disso, o cachorro não tem glândulas toríparas em excesso, tem menos. O cachorro não transpira. O que acontece? Ele vai fazer a respiração por contra a corrente. Ele fica... Então, ele tem que respirar... E se equilibrar termicamente. Ele vai forçar o sistema respiratório. Então, também não é muito bom ficar sobrecarregando toda hora isso. Que pode ter... O cachorro pode estar numa hipertermia com 40, 42 graus. Pode entrar em convulsão, tudo. Então, é muito perigoso. E você que tem cachorro branco também, gato branco, tem que passar protetor solar também. Então, protetor solar aqui no focinho e tal. É melhor evitar o sol. Num dano pra evitar, a gata a gente não pode prender. Ele vai na varanda e fica tomando sol. Você tem que passar protetor solar nas orelhas e no focinho. Principalmente gato branco. Fernando, dono do dom, tem muito cuidado com o seu amiguinho. Principalmente na hora do passeio. Eu saio com ele sempre no fim de tarde e comecinho de noite. E ao contrário do que a maioria imagina, as patas dos animais, dos cachorrinhos, são muito sensíveis. Então, é comum as patas sangrarem. Por quê? Porque as pessoas não percebem que o solo está muito quente, não é? E que elas não podem passear com seus animais debaixo do sol, principalmente, não é? Alimentação é outra questão que também gera dúvidas. Pode ou não dar água gelada ao bichinho? E frutas? Água fresca, né? Mas eu acho que eu não indico água gelada pra ninguém, entendeu? As pessoas usam, né? As pessoas usam e a gente... Tudo bem, se não dá problema pro seu cachorro, é individual. Mas a gente não indica. Hoje tem até sorvete veterinário. Eu acho, sinceramente, um excesso de modismo, né? Eu acho que a gente tem que tratar o cachorro com carne, legumes, verduras, arroz ou ração. É uma vitamina, se o cachorro precisar, se ele for com idade avançada, é uma vitamina. Vermífico de seis, seis meses, vacina. Preocupado com o bem-estar do Thor, Carlos conta um pouco sobre a rotina de alimentação do seu amigo. A gente dá banho semanalmente nele, né? A gente dá muitos alimentos frios que ele gosta, tipo água gelada, frutas, né? Quando a gente segue com ele à rua, a gente sempre procura sombra, né? Andar sempre pelo cantinho onde tem o mínimo de sombra, pra ele não ficar exposto ao chão quente, né? A gente acha que possa dar alguma lesão nas patas, então a gente procura tomar esse cuidado, né? E tá sempre hidratando ele, né? Sempre oferecendo água pra ele, algum alimento diferenciado. And I'll be right here beside you till the end. La, 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 la. When I see you, my problems seem to slip away. And I'll be right here. And I'll be right here. And I'll be right here. And I'll be right here.